Fala torcedor do Galo! Bem-vindos ao nosso canal, o lugar perfeito para ficar por dentro de todas as novidades do Galo que mais cresce no mundo. Se você é apaixonado pelo Galão, não deixe de se inscrever em nosso canal e compartilhar essa paixão com a gente. Na última sexta-feira, dia 16, o Atlético anunciou a contratação de Luiz Felipe Scolari, substituindo Eduardo Cudê como técnico da equipe. Com o Galo no G4 do Brasileirão e perto de garantir vaga no mata-mata da Copa Libertadores, há muito em jogo para o clube em 2023. A chegada do histórico treinador traz expectativa de um impacto imediato. Agora surge a pergunta, como jogará o Atlético sob o comando de Felipão? As diferenças dos estilos de Felipão e Cudê são amplamente reconhecidas, e foi o argentino quem montou o elenco do Atlético, com várias indicações de jogadores. A chegada de Luiz Felipe Scolari representa uma mudança na forma de jogar sob o comando do Chacho. No Atlético Paranaense em 2022, Felipão utilizou um esquema tático clássico 4-2-3-1, que tem sido sua preferência nos últimos anos, e é provável que ele continue utilizando esse sistema. No entanto, surge a dúvida sobre como Hulk será escalado. Normalmente, Scolari opta por um centro-avante de referência, com características físicas mais pronunciadas, algo que está em falta no galo, já que contam apenas com Allan Kardec, que não tem atuado regularmente. Quando trabalhou com Felipão na seleção brasileira, Hulk jogou aberto pela direita, mas o jogador também se sente confortável jogando pelo centro. Num primeiro momento, espera-se que o camisa 7 atue centralizado, abrindo espaço para Pavão jogar pela direita. No entanto, caso Felipão entenda que Hulk precisa de mais liberdade, ele pode voltar a jogar aberto pela direita, com outro jogador ocupando a posição central. Vargas e até mesmo Paulinho podem ser opções mais móveis nesse caso. Se você está curtindo o conteúdo até agora, não se esqueça de deixar um like no vídeo. Considerando os trabalhos anteriores de Felipão, especialmente no Palmeiras em 2018 e no Atlético Paranaense em 2022, é provável que ele adote uma saída de bola mais direta. O treinador prefere um estilo de jogo com menos passes para se aproximar da área adversária, mantendo uma linha de quatro defensores e recuando um dos volantes para apoiar os zagueiros. Os demais jogadores ficam mais avançados no campo, prontos para receber bolas longas perto da área adversária. Dado o poder físico dos jogadores de frente do Atlético Mineiro, como Paulinho, Edenilson e Hulk, essa estratégia pode ser muito eficaz e atender a necessidade urgente de resultados, o que justifica a escolha pelo treinador pentacampeão. A marcação é outro ponto em que Felipão prefere simplicidade. O time adota uma postura agressiva e determinada na recuperação da bola, com marcações individuais específicas. Cada jogador tem um alvo a seguir, com um dos volantes ficando como apoio. Os papéis são bem definidos e os problemas são identificados facilmente. Não é necessário que o sistema se encaixe perfeitamente como uma engrenagem para ter sucesso. É improvável que o Atlético ofereça um futebol espetacular ao estilo de Guardiola, mas, por outro lado, provavelmente se tornará uma equipe muito difícil de ser derrotada. Com o Hulk sempre inspirado, como de costume, Felipão parece ser a escolha certa para comandar os jogadores que buscarão incessantemente pelos resultados, conforme indicado pela diretoria do clube. Queremos agradecer a todos vocês, torcedores, que nos acompanham e fazem parte dessa comunidade apaixonada pelo galo. Vocês são a alma desse canal. Não se esqueçam de se inscrever para não perderem nenhum conteúdo exclusivo. Até a próxima!